Bom, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, quero, enfim, uma primeira palavra à senhora Dona Tércia Salgarmeia, com muito orgulho e estima que a conheço e que aqui estou presente também. Também agradecer sempre a disponibilidade e também o facto de estar, de conceder, enfim, autorização para nós utilizarmos o nome de Salgarmeia no nosso centro transparente. É, de facto, como a Margarida disse, uma honra para nós e também, enfim, não só um compromisso nosso em respeitar e o mais possível a memória do capitão de Abril Salgarmeia. Enfim, apesar de, para mim, será sempre capitão de Abril, apesar de ser tenente coronel, não é? Mas pronto. É sempre, para mim, capitão. É até, provavelmente, um patamar superior, enfim, do que o próprio ranking, digamos assim, militar. E também é um compromisso e também penso que é uma exigência da nossa parte em fazer jus também à sua vida e àquilo que o capitão de Abril Salgarmeia representa. Ele, de facto, representa, enfim, a audácia, a coragem, a liderança, a integridade. Sobretudo a integridade, a dedicação e o espírito de missão de serviço público, de sentido de dever, não é? E humildade também. Eu penso que são, claro que todos os seres humanos, enfim, têm os seus defeitos, têm os seus... Ninguém é perfeito. Mas eu penso que o capitão de Abril, na Revolução e para a Revolução e daquilo que foi depois da Revolução, foi mesmo uma referência. Para mim, sempre foi uma referência. Aliás, tenho duas referências. Uma delas foi o meu avô, que também foi militar, por sinal. E que também, enfim, teve as suas agruras, enfim, durante a sua vida e mesmo pós 25 de Abril. Mas é, de facto, o capitão Salgarmeia. É uma referência, aliás, também, como já disse, de coragem. E foi uma pessoa que representa também uma certa, aquilo que eu, enfim, chamo, um certo despojamento pelo poder. É engraçado porque, recentemente, há um autor, o Brian Klaus, que recentemente escreveu um livro, Salveu Recalos Incorruptíveis. Penso que é qualquer coisa deste género. E ele, até numa conferência recente, mesmo em Portugal, disse que as pessoas que... As pessoas que... As democracias e as pessoas... E mesmo no combate à corrupção, são as pessoas que não querem o poder, que deviam estar no poder. E é um pouco isso. Porque é o despojamento pelo poder por si, mas há uma grande... Não é só o exercício do poder por si. É um sentido de dever, um sentido de missão. E acho que isso no serviço público, enfim, é algo que... É muito importante, aliás, é mesmo decisivo. E parte dos nossos problemas que nós temos no nosso país, e não só, mas no nosso país particularmente, problemas de corrupção, problemas de falta de transparência, problemas de falta de integridade, é precisamente por faltar esse... Esse espírito de missão, esse sentido de dever, ainda que por sacrifício pessoal, ainda que sacrifício individual. E isso, infelizmente, não abunda, enfim, penso eu, enfim, nos poderes, nos poderes vários que nós temos. Portanto, pessoalmente, para mim, Sauer Maia foi... É um pouco isso. Representa essa humildade, esse despojamento. Aliás, eu lembro até numa entrevista a Algures, não sei se foi o António Sousa Duarte, enfim, que disse que, bom, mas sem qualquer tipo de heroísmo, eu fiz o que tinha que fazer. Ponto. Eu fiz o que tinha de fazer. Aliás, e o próprio... O meu avô também tem uma expressão que é temos que fazer o que tem que ser feito. Mas isso é tão difícil. Fazer o que temos de fazer é tão difícil. porque vai contra interesses, vai contra até os próprios interesses individuais, porque não é fácil, é um caminho duro, enfim, é um caminho das pedras, às vezes é um caminho solitário, é um caminho, às vezes, de exílio. E isso, infelizmente, tem muito a ver também com... Lá está, com as lideranças e com o exercer o poder, não pelo poder em si, mas por aquilo que podemos fazer com o poder para as pessoas, para o serviço público, para o interesse público. Quando vinhamos para cá, vim a falar com a Dona Natércia, e há aqui uma nota que, se calhar, não é tantas vezes dita, mas que a Dona Natércia disse, que é, fez o que tinha que ser feito, estando disposto a sacrificar a própria vida. Porque naquele dia, ia preparado para morrer. Creio que lhe terá dito algo, algo deixando, levava a granada na mão, e se tiver que morrer, eu morro, para fazer o que tem que ser feito. Portanto, é aqui um despojamento de tudo, até da própria vida. Se houvesse vítimas, se houvesse, no caso, aquilo de correr mal, seria um motivo para que alguém continuasse a lutar por aquilo que ele sonhava. Claro, exatamente. E hoje em dia, enfim, se nós já pedimos a quem nos lidera que façam sacrifícios, pelo bem comum, enfim, imagino o que seria pedir às pessoas para darem a própria vida. Quer dizer, eu acho que, por isso é que o Capitão de Abril Saga Maia está mesmo noutro patamar, e por isso é tão importante. E depois tem uma outra parte, que para mim foi, para mim e acho que para a generalidade dos portugueses, e sobretudo para esta área, para quem é ativista da transparência, da integridade, da anticorrupção no poder, e combate o fenómeno corruptivo em geral, era uma pessoa que não gostava muito de, enfim, para além de ser um anti-herói, não é? Precisamente por este sentido de dever, mas era uma pessoa que não gostava de favoritismos, não gostava de compadrios, e o recusou, enfim, inclusivamente até não gostava de privilégios especiais, e apesar de os merecer, aliás, eu penso que ele recusou vários cargos, desde um lugar no Conselho da Revolução, desde ser governador de civil de Santarém, se não me engano, também penso que foi convidado também para ser, para embaixadas, até no sítio em que ele escolhesse, penso que isso está escrito em algures, mas, e também, se não me engano, foi convidado para a Casa Militar de uma Presidência da República, se não me engano, enfim, eu lembro de ler isso, mas não sei se, se, não sei se, bem, penso que é verdade, mas pronto, mas já, não, penso que, ou seja, recusou vários lugares, e penso que isso também, enfim, hoje em dia, é cada vez mais raro uma pessoa recusar esse tipo de, esse tipo de lugares, portanto, tudo no sentido de ser mais fiel, ou ser fiel a um sentido de como as coisas deveriam ser, e o caminho importa, o meio importa, não é atingir um fim a qualquer preço, e isso é algo que penso que é uma lição para todos, por isso é que é uma referência, por isso é que é, de facto, um dos maiores nomes, um dos maiores símbolos de pureza, de integridade, de coragem, de liderança, enfim, não só da Revolução, mas para todos nós, não é? Portanto, há quem nos chamou o Capitão Sem Medo, há quem nos chamou o Rosto da Coragem da Revolução, enfim, há quem nos chamou também o Coração do Regime, e isso são, enfim, são epítodos que lhe se aplicam a ele bastante bem. Portanto, só para terminar, fico muito feliz, enfim, isso foi, de facto, foi uma iniciativa que começou na direção anterior, mas compartilhada, enfim, por grande parte de toda a direção, a direção executiva, enfim, e estou certo dos associados da transparência e integridade, e, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui hoje, e agradecer a sua disponibilidade, e agradecer também, enfim, a toda, agradecer ao Capitão de Abril e a Salgar Maia, mas na sua pessoa, enfim, agradecer tudo aquilo que ele fez pelo país, e que a transparência e integridade, enfim, espera fazer essa própria luta à sua dimensão, dentro das suas possibilidades, ser fiel precisamente a esse sentido de dever e esse espírito de missão, que também é um pouco o que nos cobre a todos os ativistas, digamos assim, da transparência, da integridade, da boa governação, da boa gestão, enfim, da anticorrupção, que nos cobra a todos nesta associação, e os seus associados, e sim, os colaboradores, e a todos nós. Portanto, muito obrigado, obrigado por tudo, mais uma vez, e até breve. Obrigado. Agora, resta-me aqui deixar uma lembrança, a Lorna Tércia, que não passa de uma lembrança, mas, no fundo, marca aqui a atribuição do Centro Transparente. Muito obrigado. Sinto-me uma privilegiada. Primeiro, por ter vivido com ele, infelizmente, não tanto tempo como gostaria. E ele se veniu muito bem, tudo o que disse, corresponde àquilo, realmente, que eu sinto, como ele há bocado dizia, com qualidades e defeitos com toda a gente, não é? Mesmo sem a participação do 25 de Abril, ele era uma pessoa especial, tinha uma forma de estar, diferente, muito íntegro, era uma pessoa de ação, anticorrupção ao máximo, era um tema que o tirava mesmo do sério, e era, normalmente, até era tema de conversa entre amigos, a corrupção. Eu lembro dele, até, muitas vezes, dizia isto, quando esteve no presídio, tinha um homem preso que tinha roubado um bacalhau, e andavam tantos corruptos à solta. Depois falava, também, muitas vezes, nos pombos dos restauradores, no seu som, diziam corruptos, corruptos. Eu gostava, um bocado, de fazer caricatura, às vezes, das coisas, de brincar com isso, mas tirava-o do sério, e a falta de vergonha que algumas pessoas manifestavam, pronto, mexia-me muito com ele, porque ele, realmente, o sonho dele, como, acho que, a maioria de nós, é que o país fosse melhor, não é? e nessa perspetiva, depois tem que haver respeito para os valores da democracia, não é? Vou fazer, pelos dias do 25 de Abril, e pronto, há muita coisa que fica àquém, não é? Não posso dizer mais. Já estou muito grata a todos os voluntários, porque eu, infelizmente, não participo, se calhar, disperso-me com outro tipo de atividades, também estou sozinha neste barco, não é muito fácil, mas como cidadã, fico grata pelo vosso trabalho, e desejo muito sucesso, porque só assim é que podemos contribuir para que o nosso país e o mundo seja melhor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Pronto, então com isto, com esta homenagem, encerramos aqui a abertura do Festival Transparente, às 17, daqui a 25 minutos, damos início à nossa tertúlia e vão estar aqui a Margarida Matos Rosa e a Susana Lancastre para conversarmos sobre o MNAC. Até já.